Senhor Presidente, demais pares, eu compro a Tribuna Casa neste momento para fazer referência inicialmente ao projeto de lei que foi apresentado, encaminhado, tramitou nesta casa de autoria do deputado Biro do Pindaré e que se transformou na Lei 10.789, fazendo referência à construção civil. E eu quero trazer à memória o momento polêmico desse projeto. O que nós compreendemos naquele momento? Que não tão somente da construção civil, mas também de outras áreas que pudessem ser abrangidas pelo projeto, pudessem contemplar outras áreas, outros setores e pudéssemos ampliar a garantia de direitos efetivamente para mais pessoas. O que nós fizemos na época? Apresentamos um outro projeto de lei após a aprovação do deputado Biro do Pindaré, na CCJ, e também de forma unônima nesta casa. Agora, senhoras e senhores, vejam o que aconteceu. O nosso projeto, igual, tal qual o projeto apresentado pelo deputado César Pires, deputado Duarte Júnior, só trocamos o nome, indústria, e o nosso projeto foi votado, vetado na CCJ. Vejam só. E aí eu comecei a fazer tratativas da CCJ, na época, o relator do projeto, deputado Carlinhos Florencio, e eu fui fazer a exposição dos motivos. Como que o mesmo projeto do deputado Biro do Pindaré, aprovado, deputado Hélio, tem o vetado. E aí causou um certo constrangimento naquele momento, e houve o reconhecimento por parte do relator, deputado Carlinhos Florencio, e também da CCJ, se não me engano, na época, presidida pelo deputado Marco Aurélio. E aí foram feitas as tratativas, nós deliberamos, e a CCJ, o relator do projeto, deputado Carlinhos Florencio, fez alteração na relatoria do projeto, conseguimos aprovar na CCJ. Vimos para a tribuna da Assembleia, e conseguimos também aprovar de forma anônima no plenário. Até porque era o mesmo projeto, não tinha diferença nenhuma. Quando chega o governo do Estado, o governo do Estado sanciona a lei de número 10.789, de autoria do deputado Biro do Pindaré, e a nossa não foi sancionada. Veto, nosso projeto recebeu o veto, total para a mensagem governamental 128 de 2017, publicado no Diário Oficial, 016, número 016, de 7 de fevereiro de 2018. Ou seja, o mesmo projeto. Aproveitando o ensejo, aproveitando a alteração que o deputado Duarte está fazendo no projeto, e eu peço, inclusive, a aprovação de todos, que todos votem favoravelmente ao projeto, nós estamos apresentando também, já que o nosso projeto está parado, devido ao veto do governo do Estado, e aí vamos fazer outras tratativas, outros meios, para que nós possamos também ampliar e contemplar um número maior, um universo maior de categorias. Então, estamos também apresentando um outro projeto de lei, para que possa também contemplar. Então, senhor presidente, eu trago à memória de todos o que aconteceu em 2017 com esse projeto e, mais uma vez, a perseguição do governador Flávio Dino. Sancionou o projeto de lei de autoria do deputado Ibiru Pindaré da Base, e vetou o nosso projeto, que era igual, 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 trocando simplesmente o nome de Constituição Civil por indústria. Somente isso, mais nada. E aproveitando agora o projeto, o deputado Duarte Júnior, fazendo as atualizações, eu peço a todos a compreensão que possamos votar esse projeto, e acredito que vamos aprovar de forma enorme, pela importância do projeto, pela luta que já travamos na defesa dessas categorias, não só do projeto do deputado Ibiru Pindaré, que defendemos aqui nesta Casa, do nosso projeto que nós apresentamos, e nós ouvimos a população, ouvimos a comunidade, ouvimos os setores, e agora, com a alteração feita pelo deputado Duarte Júnior, e, mais uma vez, estamos ratificando que vamos apresentar também uma outra alteração ao projeto, para que possa, dessa forma, ser aprovado pela CCJ, ser aprovado de forma enorme por esta Casa, e também encaminhado ao governo do Estado. E eu tenho certeza que esse veto que ficou para o passado, poderá ser tranquilamente resolvido, solucionado agora. Por quê? O projeto é de suma importância. O projeto é muito bom para o Estado do Maranhão, e principalmente para os maranhenses, para que possam garantir os seus postos de trabalho, e possam efetivamente ter os seus direitos assistidos, os seus direitos garantidos, pela legislação estadual. Então, Sr. Presidente, meu voto assim, e peço a colaboração dos demais pares pela aprovação desse projeto, dada a importância, não só pela geração de emprego e renda, mas também a manutenção de postos de trabalho no Estado do Maranhão. Eu tinha para o momento, Sr. Presidente. stepos de trabalho no Estado do Maranhão.